Aprezados participantes, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês em nossa apresentação de hoje. Estamos no último dia da semana de reinvenção dos negócios. Neste momento, teremos o prazer de receber Márcio Andrade Borges com o tema Modele Sua Mente para o Sucesso. Este é um evento totalmente online, gratuito, sem fins lucrativos. Somos 35 consultores de gestão e contamos com o apoio de gente de peso. As instituições Algar Telecom, o Banco Inter, Bling, Cieng, CRA, FCDL, Fecomércio, Sebrae e Vetebr. Antes de iniciar, eu gostaria de combinar com vocês que as perguntas, vocês podem fazer perguntas à vontade, quantas quiserem. Só que todas essas perguntas serão respondidas nos 10 últimos minutos. Então, teremos 30 minutos de apresentação do Márcio e nos últimos 10 minutos, ou seja, para 40 minutos, teremos todas as perguntas respondidas. Portanto, façam perguntas de agora para frente. Gostaria de convidar para vocês o Márcio Andrade. Deixa eu ler o currículo dele aqui, gente, que é uma coisa maravilhosa. Ele é especialista em administração de conflitos, gestão de crise, tem MBA pela FGV e é mestre em administração de empresas pela Fundação Pedro Leopoldo. Ele fez o mestrado dele com o tema Inteligência Competitiva em Redes Empresariais. E é com este currículo que eu convido. Márcio, vamos contribuir para o microempresário? Ok, beleza. Deixa eu compartilhar a tela aqui, né? Beleza. E aí a gente entra aqui na apresentação. Ok, bacana. Então, vamos lá, né, gente? Bom, obrigado aí, Paulo. Tudo bem? Parece? Parece? Não, está ok. Obrigado, Paulo. Eu gostaria aí de acrescentar aí no meu currículo, que além de consultor, né, eu tive a experiência como dono de uma fabriqueta de pedra sabão no início dos anos 90 e atualmente sou distribuidor autorizado de uma empresa multinacional de cosméticos e nutrição. Procurando colocar na prática, né, todos os ensinamentos aí, conhecimentos adquiridos em termos de gestão, vivenciando na pele mesmo as dificuldades dos empresários. Agradeço a todos os consultores que estão participando deste evento. Estou aprendendo muito com eles, né, com cada um de vocês, colegas consultores. Especial agradecimento aí ao Johnny Lann e Diogo Castro, responsáveis diretos por esta semana fantástica que nós estamos tendo. E obrigado a todos que estão me honrando aí com a sua presença. Eu vou sugerir que vocês peguem caneta e papel, pois terão muita coisa para anotar, já que eu preparei um conteúdo realmente, assim, forte, né, sobre a mentalidade das pessoas de sucesso. No final dessa palestra eu darei um bônus que será bem interessante, gente. Fiquem de olho, vem comigo. Acredito que o modo de pensar ou mentalidade de sucesso, ela é a anterioridade do planejamento e a organização de um negócio. Pois se estiver faltando este espírito empreendedor, não há negócio nem planejamento mais perfeito que for, que se sustente, porque todo planejamento, ele vai ter seus problemas. Você sabia que existem dois tipos de mindset e só um leva ao sucesso? Mindset é a maneira pela qual você enxerga o mundo e como você enxerga a si mesmo. É a configuração de sua mente. Nós temos dois mindsets, um mindset fixo e um mindset de crescimento. Em relação às habilidades e inteligência, as pessoas de mindset fixo acreditam que estes atributos não são desenvolvidos, ou seja, as pessoas ou têm ou não têm, né? Agora, já o mindset de crescimento, elas não só acreditam que são atributos que podem ser desenvolvidos, como são elementos essenciais para o sucesso. Bom, em relação aos desafios, as pessoas de mindset fixo recuam, desistem e evitam, alegando serem riscos desnecessários de serem vividos e podem ser até perigosos. Agora, as pessoas de sucesso, elas têm um mindset de crescimento. Então, elas não só enfrentam os desafios, mas olha como bacana, como elas buscam também esses desafios o tempo todo, como um elemento importante para o sucesso. E como é visto o esforço? Se o esforço, normalmente, ele é evitado pelas pessoas de mindset fixo, pois acham que é perda de tempo, um desgaste desnecessário. Inclusive, acreditam, por vezes, que é sinal de incompetência. Se eu tenho de esforçar, é porque não conheço o meu trabalho e as pessoas podem achar que não tenho habilidade. Então, agora, olha como que pensam as pessoas de mindset de crescimento, as pessoas de sucesso. O esforço, ele é essencial para o sucesso, pois é o caminho para o aprendizado e a melhoria contínua. Então, e quanto ao feedback, as pessoas de mindset fixo, elas são bem resistentes a essa coisa de ouvir críticas, pois levam tudo para o lado pessoal, são bem reativas e sempre elas estão na defensiva. No entanto, quem tem o mindset de crescimento, que é as pessoas de sucesso, elas não só gostam do feedback, como elas buscam sempre este retorno das pessoas. Isso é uma coisa fantástica. E diante do erro? Diante do erro, as pessoas de mindset fixo, elas se sentem inferiorizadas, incompetentes e se culpam. Em um movimento que pode chegar até a paralisia. Já as pessoas de sucesso, que têm o mindset de crescimento, elas acreditam que o erro é um elemento importantíssimo na trajetória de uma pessoa de sucesso, pois é uma fonte inesgotável de aprendizado. E aqui eu trago um exemplo de comportamento de quem tem o mindset fixo. Este acróstico, o Muquerela, ele mostra que são pessoas que vivem murmurando, queixando, reclamando, lamentando, em um comportamento constante de reatividade, de ficar se justificando, criticando a tudo e a todos. Fora Muquerela! Show Muquerela! Aqui eu trago alguns representantes de pessoas de sucesso. Eles são, na verdade, exemplos que devemos seguir e nos inspirarmos neles. Não simplesmente porque alcançaram a sua liberdade financeira, mas principalmente porque possuem uma trajetória de vida pautada no esforço, no crescimento pessoal e também na contribuição social. Acima à esquerda, nós temos o Abílio Diniz, que é o terceiro acionista mais forte do Carrefour. Segundo Cristiane Correia, que escreveu sua biografia, ele é um exemplo de resiliência e determinação. Eu vou ter que contar aqui um caso do Abílio Diniz. Conta que ele era um apaixonado por polo. Polo é aquele jogo, né? Tem o cavalo e tal, mas ele era muito ruim e os amigos caçoavam muito dele. Então, olha só o que ele fez. Ele colocou na cabeça que seria excelente no polo e treinou obstinadamente até fazer parte do time que foi campeão brasileiro de polo. Olha que coisa sensacional! E acima, aí no centro, nós temos o Flávio Augusto, do Instituto Geração de Valor e do site de empreendedorismo Meu Sucesso. Ele cresceu na periferia do Rio de Janeiro e construiu uma história de sucesso. Daqui a pouco, eu vou falar um pouco mais sobre ele. No alto e à direita, nós temos Jorge Paulo Lema, dono da Bembev, da 3G Capital e outros empreendimentos. Ele ocupa a posição de maior fortura do Brasil e um legado de trabalho, de educação com a Fundação Lema, que é uma coisa fora de série. Ele tem duas frentes, a educação pública de qualidade e também a formação de líderes que podem contribuir para um melhor impacto social. Aqui embaixo, à esquerda, está o Tiago Matos. Ele é futurista e empreendedor. Ele dissemina a cultura da mudança como forma das pessoas crescerem e fazerem diferença no mundo. Aqui no centro, embaixo, nós temos o Alair Martins. Ele é o dono do Grupo Martins de Uberlândia. Ano passado, ele foi homenageado pela revista Forbes como um dos principais líderes do Brasil. E, segundo ele, anota aí, pessoal, olha só o que ele fala, olha que bacana o que ele fala. O sucesso está em otimizar o tempo, aprendizado também contínuo, ousadia e compartilhamento do saber. Para ele, é essencial não guardar nada para si. Então, compartilhando seu conhecimento para o maior número de pessoas possível. É uma coisa maravilhosa isso, não é mesmo, gente? E, embaixo, à direita, nós temos a grande Maria Luísa Trajano, que até o Rafael Luquezzi falou sobre ela na sua palestra. Ela realmente é sinônimo de inovação, visão de futuro, proatividade, dispensa até apresentações. Mas vamos seguir aqui na frente. A Cristiane Correia, que escreveu os livros sobre pessoas de sucesso, ela diz que nunca ouviu pessoas de sucesso falarem de dinheiro. Para elas, o dinheiro, as pessoas de sucesso, sempre foi uma consequência do enorme desejo delas de estarem enfrentando desafio. E, em relação ao esforço, como é que agem as pessoas de sucesso? Leandro Karnal tem uma frase que eu gosto muito, tudo que me tranquiliza me afasta do sucesso. E ele diz que esforço é algo que deve ser praticado diariamente e não alternadamente. Deve fazer parte da vida da pessoa, se esforçar uma semana e parar a outra semana. E eu pergunto, vocês conhecem algum campeão olímpico que chegou no pódium sem esforço? Então, gente, por trás de sua conquista, no pódium lá, nós temos trabalho duro, sofrimento, feridas, medos, etc. A Bíblia de Lis, inclusive, ilustra bem isso ao afirmar que um sonho com sucesso. Nós acordamos cedo e trabalhamos duro para consegui-lo. Essa é a mentalidade da pessoa de sucesso. E a paixão, pessoal? Uma das coisas que Cristiane Corrêa afirma nos seus livros, que vê como característica das pessoas de sucesso, é a paixão pelo que fazem. Eles falam de seu negócio como se estivessem falando da pessoa amada. E isto, sem dúvida, contagia funcionários, clientes e fornecedores. E você é apaixonado pelo que faz? E o que dizem eles em relação ao erro? Olhem que interessante o que diz Flávio Augusto. Se você perder o medo de errar, a sua ousadia cresce, sua criatividade vai lhe apresentar novos caminhos e você será mestre em aprender com derrotas e aplicá-las em novas experiências. Bacana a história dele. Até os 18 anos de idade, Flávio Augusto vivia para ele mesmo. Ele era sustentado pelo pai militar e pela mãe professora na periferia lá do Rio de Janeiro. Beleza. Aí preste atenção. Como que deu essa virada de chave? Com 18 anos, ele se apaixona por uma menina de 15 anos, a Luciana, e colocou na cabeça que viveria para o resto da vida com esta menina. Ele diz que quando você sai do eu e vai para o nós, tudo muda. Olha que bacana isso. Pois com ele, o nós significava ter de trabalhar e também de ganhar dinheiro. Então ele começou a trabalhar numa escola de inglês e pelo seu esforço e até a si mesmo dedicação, ele chegou a ser diretor dessa escola. Depois saiu dessa escola e, usando o seu cheque especial, montou a USAPC, que teve um crescimento absurdo, com 400 escolas e 17 mil funcionários. Ele diz que esse foi o segundo nós dele. Em 2013, ele vendeu a empresa por mais ou menos um bilhão de reais para um forte grupo econômico. E ele definiu depois como propósito a disseminação da cultura empreendedora e a formação de pessoas para o empreendedorismo. E foi aí que ele criou o Instituto Geração de Valor e o site Meu Sucesso. Eu até recomendo vocês de irem lá visitar o site dele, Meu Sucesso, que tem mais de 20 milhões de seguidores. Uma coisa fantástica. E será que o sonho é importante para essas pessoas de sucesso? Na história desses empreendedores, o sonho está sempre presente. Olha, gente, ele sonha o grande mesmo. O Jorge Paulo Lema diz que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, quem tem mais de sete fixo não gosta de sonhar grande, com medo de frustração e tal. Agora, vamos pensar um pouco, gente. Pensem comigo. Se você sonhar grande e conseguir 50% do que sonhou, gente, será 50% de algo grande. Agora, imagina se você sonhar pequeno. O que é 50% de sonho pequeno? É miséria. Então, pessoal, vamos sonhar grande, aplicando tudo que os colegas consultores nessa semana têm ensinado para a gente sobre gestão, não é mesmo? Então, essa é a ideia. Bom, gente, uma coisa, o propósito é importante para as pessoas de sucesso. Eu recomendo até o livro Vivendo de Propósito, do Arnaldo Neto. É um livro de mais de 200 páginas. E, em relação a essa pandemia, o Arnaldo faz essa provocação. O mundo tem que aproveitar esta dor para encontrar o seu propósito. Olha que bacana isso, não é? Agora, vamos entender, pessoal, que propósito. É como você pode ajudar as pessoas. É o que você nasceu para fazer. É o impacto que você quer gerar nesse mundo. A gente pode dizer que propósito é como você pode usar seus talentos para contribuir com o mundo. Enfim, propósito é a maior contribuição que você pode entregar para as pessoas e para o mundo. Propósito está acima da missão. É a coisa maior. A melhor maneira de você definir seu propósito é você identificar qual é a sua dor. Se tem dor, você ainda não encontrou o seu propósito. Agora, se não tem dor e não tem propósito, é porque você ainda não descobriu a sua dor. E este é o seu desafio. Olha aqui o propósito do Tiago Matos. Motivado pelo desejo de mudança para gerar impacto positivo no mundo. Legal, não é? Bacana demais. E como está o mindset das pessoas, como é o mindset das pessoas de sucesso na construção das suas equipes? O Jorge Paulo diz trabalhe bem em grupo e com pessoas melhores que você. Olha que coisa bacana isso. Esta é outra característica que faz parte da mentalidade das pessoas de sucesso. Ou seja, trabalhar com pessoas que possuem a mentalidade vencedora. Entenda que sucesso é uma mentalidade, uma forma de pensar e de agir. E pode ser observado em pessoas bem jovens. O Jorge Paulo foi a pessoa que trouxe para o Brasil o termo meritocracia. E, para ele, era essencial a contratação de pessoas ambiciosas, esforçadas, que tinham sede de aprendizado. E ele diz, agora, aqui do que o risco, ele mesmo dizia da importância de arriscar. Agora, é claro, gente, que você não precisa ser um aventureiro, mas deve correr riscos calculados. E também, o pessoal fala muito das metas. Outra coisa que faz parte da mentalidade de sucesso é o estabelecimento de metas. Rafael Luquez, também, na sua palestra, falou, e outros consultores também, a gente não pode confundir meta com objetivo, com sonho. A meta é algo que tem de ser mensurado. Ou seja, tem de ter número, tem alguma coisa que você pode monitorar. Tem de ser específico também. Ou seja, ela tem de ser visualizável, tem de ter dia, mês e ano para ser alcançada. A meta também não pode ser um absurdo, mas tem de ser, com certeza, um desafio. Ou seja, tem de ser difícil. Bom, gente, a Laís Martins, ele nos traz aqui uma mensagem extremamente importante. Trabalhar os outros é uma tarefa difícil, mas não chega aos pés da pessoa transformar ela mesmo. é praticamente unânime, então, nessas pessoas aí de sucesso, o cuidado que elas têm com a saúde, com o desenvolvimento biopsicossocial delas mesmas. E eu pergunto, e vocês que estão vendo aí essa palestra? Você cuida de você mesmo? Bom, agora eu quero falar um pouco aqui da antifragilidade. E eu sugiro até a leitura do livro Antifragilidade, um termo criado por Taleb, que significa crescer e desenvolver mesmo nos piores momentos, aliás, aproveitando os piores momentos. A pandemia está aí. Ontem, em sua palestra, até a Adriana Gontijo, ela falou de vulnerabilidade, e é por aí mesmo. Ser vulnerável sem ser frágil. Ser vulnerável é entender nossa ignorância, de ignorar mesmo, e sabemos usá-la a nosso favor diante do imprevisível. E, para isso, nossa arma deve ser a informação precisa, informação segura e de fontes confiáveis. E Taleb nos traz a lógica do cisne negro, que é pertinente conhecê-la devido a essa pandemia que nós estamos vivendo. Qual é a lógica do cisne negro? Antes da Austrália, olha a história bacana, antes da Austrália ser descoberta, somente existia cisne branco no mundo. Era inconcebível pensar em cisne negro. Assim como era, e é inconcebível, pensar em cavalo com asas, por exemplo. Mas aí a Austrália é descoberta e descobriu-se também que existe cisne negro no mundo. O que isso tem a ver com a gente? Tem, porque o nosso cérebro somente lida com a memória, com aquilo que é conhecido. Ou seja, o cérebro não reconhece o que não é conhecido. E olha o perigo disto. Diante do inusitado, do desconhecido, o cérebro cria a sua própria história, ou negando este novo, ou sofrendo por não saber o que fazer. Olha a pandemia, o que trouxe bem essa realidade. Acontece que quem tem o mindset fixo sofrerá terrivelmente com essa situação. Mas quem tem o mindset de crescimento não só aceitará este novo, como dentro desse conceito de antifragilidade, ele crescerá e ganhará muito. podemos dizer que as pessoas com o mindset de crescimento estão mais preparadas para os acontecimentos catastróficos porque acreditam que a natureza é bem imprevisível e, por vezes, nos presenteia com coisas possíveis. Eles veem isso até como presente. Olha que coisa interessante. Só que a natureza e o mercado estão ligados ao inesperado, ao inusitado e, às vezes, também nos brindam com o absurdo e, às vezes, a gente não está preparado. Vamos, então, minha gente, mudar nosso mindset, aceitar a crise como parte integrante da vida e, sendo antifrágil, utilizar todas as ferramentas possíveis para crescer. indico todas as palestras aqui feitas, mas, especialmente, as palestras que os colegas Johnny Lann e Diogo Castro deram ontem, com foco em excelentes dicas do que fazer neste momento em termos de marketing e vendas. Bacana demais. E como lida a mentalidade de sucesso diante da crise? Olha o que a Magazine Luiza fala, Trajano. Ela sempre cresceu na crise e ela fica preocupada quando não tem crise. Gente, bem interessante isso, né? Olha o que é essa forma de pensar, né? Ver a crise como oportunidade, ver a crise como algo bom até. Então, isso realmente é um excelente exemplo de mindset. Acredito que vocês vão concordar comigo, né? A mentalidade de sucesso, ela, então, ela é diferenciada. E você que está vendo essa palestra? Também você pensa assim? Agora eu quero contar uma história interessante. Eu, como membro, né, da equipe do Empretec, eu entrevisto centenas de pessoas a cada ano. Uma história que me impactou foi a do Tiago. Tiago Monteiro. Ele é dono da Maestec, Maestria em Tecnologia, empresa de automação, aqui em Belo Horizonte. Segundo ele, o que move o empresário, o que move o empreendedor de sucesso é poder impactar a vida das pessoas, gerando oportunidade de emprego. É poder contribuir no crescimento urbano. Olhem aí o propósito escancarado, escarrado, né? Ele diz que empreendedorismo não é uma corrida de 100 metros raso, mas uma maratona para toda a vida cheia de obstáculos. Olhem o mindset. Segundo ele, a crise molda os profissionais. No início da carreira, ele não tinha dinheiro para pegar um ônibus, gente, imprimir seu currículo. Então, ele foi trabalhar como segurança em uma boate funk, para ter o mínimo para conquistar seu sonho. Então, é muito interessante isso. Ele diz de forma contundente que ama o que faz, que ama muito o que faz e não vê problema em varar a madrugada, estudando e trabalhando. Olhem o mais de sete. Sua trajetória é permeada de extremo esforço, sacrifício descomunal e crença inabalável que seria vitorioso. Ele diz que os sacrifícios que passou nunca lhe tiraram o sorriso do rosto. Ou seja, não teve muquerela com ele. Teve um profissional de sua área que o inspirou muito. Ele pegou o currículo desse profissional e procurou fazer tudo o que esse cara fazia. Tudo. Cursos, experiências, tudo. Olha a questão de inspiração como ela é uma coisa interessante. Hoje, a Mais Tech tem 26 funcionários atendendo todo o Brasil. Parabéns, Tiago, pela sua trajetória que inspira muita gente. Gente, agora eu tenho uma notícia muito boa, fantástica. O cérebro é neuroplástico. Isto significa que ele pode mudar a forma de pensar. Pessoal, o cérebro funciona como se fosse um computador, podendo ser programado e reprogramado. Então, não é o cérebro que te comanda, mas é você que comanda o seu cérebro. Pense nisso. Se você tem uma mentalidade de perdedor, o seu cérebro enviará comandos para você ser um perdedor. Mas se você tiver uma mentalidade de vencedor, o cérebro enviará estímulos para você ser um vencedor. Então, o poder está na sua mão de ser ou não ser uma pessoa de sucesso. Então, é importante você não defender as suas limitações. Não fique dizendo para você mesmo ou para as pessoas que não dão conta que você é limitado nisso ou naquilo. Pois, senão, você mesmo está sendo o seu próprio inimigo. Você está condicionando o seu cérebro para isso. Vamos lá. Vamos aqui. Agora, eu quero passar algumas dicas aqui para vocês para a mudança de mindset. E a primeira hora do dia é essencial para isso. Para você programar o cérebro para o seu dia. Assim, ao acordar, evite ligar o celular, a TV, o computador ou ler jornal. Utilize a primeira hora do dia, gente, para meditar, fazer ioga, tomar um café da manhã bem tranquilo e, enfim, embebedar-se de paz de espírito. Com isso, você estará programando o seu cérebro para não reclamar e para ver o lado positivo das coisas. Uma segunda dica é o banho sensorial. Deslize bem suavemente as suas mãos pelo seu corpo em movimentos bem suaves e bem superficiais. Você estará acordando o corpo de forma lenta e, com isso, preparando ele melhor para o dia. Nessa primeira hora do dia também, escute músicas que te joguem para cima, alto astral. isso ajudará você a ir mudando o seu mindset. Mais uma dica. Inspire-se em um empreendedor de sucesso. Eu me inspiro no Jorge Paul Lima e no Abílio Diniz, adoro a história deles. Ontem, a Adriana disse que se inspira no Cortella. E você? Em quem você pode inspirar e realmente até copiar, fazer como? Não sei. Qual que é seu ídolo? No fim do dia, gente, anote os aprendizados do dia. O que você poderia ter feito melhor nesse dia? O que você não deveria ter feito? O que você gostou de ter feito? E, no embalo, agradeça. A gratidão é a memória do coração. Sugiro terem o pote da gratidão alimentando-o todos os dias. Os benefícios, eles serão enormes, diz, com mudança de mindset. As visualizações também positivas com cenários promissores ajudam também a reprogramar o cérebro. Creio que o Vinícius Campos, acho que ele deve estar aí, que é um fera no PNL. Então, vamos lá. E, concluindo, você está disposto a fazer sacrifícios para desenvolver o seu mindset de crescimento? Então, pense bem sobre isso. o que você pode fazer? E, após essa palestra, você pode ter informações muito sobre os assuntos. Eu indico estes livros, tirem um print aí da tela para você ver. São livros que, realmente, eles ajudam demais para você ter uma clareza bem grande sobre como mudar. O primeiro aqui, Mindset, à esquerda, tem o Mindset, que é essa nova psicologia positiva. Depois, você tem a estratégia do Oceano Azul, que é esse segundo livro aí de cima à esquerda, que também é uma mudança. Como eu posso ser diferencial no mercado? O Daniel Pink nos brinda com motivação 3.0, que é um novo olhar para... O Paulo já está me chamando aqui. Espera aí, Paulo, só um segundinho. Antifragilidade está ali, vivendo de propósito, e baixa aí os dois livros da Cristiane Correia, Sonho Grande, A Vida do Abílio. Nós temos aí o Ponto de Inflexão e, por fim, vai lá e faz. Bacana demais. Muito obrigado, gente, tem aí meu Instagram, Márcio Andrade Borges. É isso aí. Paulo, é com você, então, querido? Meu caro Márcio Borges, você é espetacular, você é literalmente divino. A sua apresentação é perfeita. Como que você mexe com a gente? Como que você consegue mexer com a nossa cabeça? trazendo coisas com muita claridade, com muita leveza. Eu estou encantado, de verdade. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Eu agradeço até por estar aqui, podendo ser teu host. Eu acho que é uma honra para mim. Muito obrigado mesmo. Obrigado, meu. Só que agora você tem uma tarefa difícil. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora são as horas das perguntas. Paulo, se eu não souber, eu passo a bola para você. Eu acho que o que você fala eu nem consigo opinar. Tá bom, querido. Eu ainda chego lá, ainda chego lá. Olha só, Márcio, me ajuda a ter a resposta do Rubens. O Rubens trouxe para a gente aqui uma pergunta preciosa que já gerou debate, inclusive, lá no YouTube, maravilhosamente. É mesmo? foi uma coisa muito bacana, muito gostosa, uma discussão saudável, inclusive. Vamos lá. Agora, a pergunta dele. Minha geração, que é a Y, possui mindset de crescimento ou fixo? A idade influencia em quê? Não influencia em absolutamente nada. Você pode ter uma pessoa de 10 anos de idade e já ter um mindset de crescimento. Você já pode pegar uma criança e já perceber como ela é curiosa, como ela procura as coisas, como ela é perguntadora, como é que ela quer conhecer e vai crescendo nessa vibe. Agora, é claro o seguinte, as pessoas já nascem com esse mindset de crescimento e, às vezes, a educação, os pais, escola, a própria sociedade vai treinando essa pessoa para o mindset fixo. O Carlos Drummond de Andrade tem uma frase que eu adoro. Ele fala o seguinte, toda criança é criativa até entrar na escola. Então, é o cuidado que a gente tem que ter exatamente na educação para a gente criar realmente pessoas no mindset de crescimento. Obrigado aí, Rubens, pela pergunta. Depende de você, viu, Rubens? Excelente! Então, não tem idade. Não tem idade. O Jorge Paulo Lemos gostava de contratar pessoas jovens e que ele não via muito currículo, não, ele queria ver o que a pessoa está querendo ser, a ambição dela, onde ela quer ir. Esse é que é o bacana da história. Maravilha, maravilha, Márcio. Vamos lá, tem mais uma aqui que quem trouxe para a gente foi o Leonardo Borges. Alguém pode, pode alguém com mindset de crescimento se tornar fixo em algum ponto? Nós todos, nós todos. Aliás, até eu mesmo. Você não acha que eu fico no mindset de crescimento 24 horas por dia? Tem hora que eu me pego no mindset fixo. Agora, o importante é você identificar isso, é ter a consciência. Puts, nossa, pisei na bola, nossa, tá eu aqui no Mucerela, tô eu aqui no mindset fixo, né? Então, isso aí é uma coisa que vai navegando. O importante é você ter a consciência de quando você está no mindset fixo e fazer exatamente essa mudança. Isso aí é muito bacana. Obrigado aí, Léo, pela pergunta. Vamos seguir, então, Márcio. agora temos a pergunta do Marco Antônio. Não foi pergunta, não é? Ah, pergunta também, olha só, ele disse que gostou do Mucerela. Ele está pedindo autorização para não prajear. pode usar. Pode usar. Eu tenho empresas que eu dou consultoria, assim, que eles colocam lá o acróstico e falam assim, show o Mucerela. Eu não quero ver ninguém reclamando, queremos soluções. Então, perfeito. Não existirá plágio, pode usar. Não, também usarei. Meu conhecimento é de vocês, gente, eu não seguro nada, tá? O que vocês quiserem à disposição. A Tatiana Campos, ou Márcio, ela também traz aqui uma questão. Fazer um coach pode nos ajudar a mudar o mindset? Eu só vou fazer uma observação antes de você responder. Ela perguntou isso repetidas vezes, ela falou, eu preciso saber a resposta. Tá bom. Vamos lá, nos contribua com o seu conhecimento. No fundo, eu acho que esse deve ser o objetivo de qualquer coaching para falar a verdade. porque se um coach estiver trabalhando para a pessoa ser ali nas crenças limitadoras, ficar ali fechada, então acredito que não está sendo um coaching legal. Eu acho que o coaching exatamente deve trabalhar o potencial da pessoa para que essa pessoa cresça, 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 vá longe, entrar nesse mindset de crescimento. Então, você observa, se você começou o coaching e o negócio não está andando, o treino não está avançando, pare, e busca algo que realmente te jogue para frente. O entusiasmo, gente, tem que ser a primeira coisa, sabe? Tem que ser uma pessoa entusiasmada, apaixonada pelo que faz. O coach tem a obrigação, no meu entender, não é que eu estou certo, não, mas no meu entender tem que trazer essa energia para o seu coach, não é? Ok, Paulo? Maravilha, Márcio, vamos lá, estou pegando, mas é que está chovendo pergunta, estou escolhendo para não ser repetitivo, mas em algum momento se cruzam as perguntas e não tem jeito. Eu te perguntei agora da Tatiana, vamos para a Marta, olha só, a Marta Ribeiro, é possível ter pensamentos e atitudes que oscilam entre mindset fixo e de crescimento? como se o eu estivesse lutando com ele mesmo. Essa luta é uma luta constante, ininterrupta, que você vai ter para o resto da vida, Marta, não pense que vai chegar no momento em que você parou essa luta, não, é um esforço ininterrupto e constante a vida inteira, esse é o nosso desafio, porque a vida, o mundo, as pessoas, as sociedades, às vezes nos convidam a uma de sete de fixo, é criticando, olha, você fez errado, olha, você não acertou, olha aqui, você está pensando, como é que você é? Ou seja, então, agora, nós temos que nos trabalhar, como eu falei, é a consciência, por isso, as dicas que eu dei para a gente começar a mudar o nosso cérebro, a ter a tranquilidade, por isso, aquela primeira hora do dia, é como se você estivesse programando o seu computador para o resto do dia, então, nessa primeira hora do dia, cuidado, nada de televisão, de celular, nada para você mudar a sua forma de pensar, para você ser mais leve, sabe? é meio por aí, mas essa oscilação acontece comigo, o tempo todo, eu também estou nessa luta aí, Marta. Excelente, Márcio, agora, para fechar, 30 segundos, Ah, eu fico aqui mais duas horas, vamos correr, está gostoso demais, mas eu vou juntar duas perguntas numa só, para não deixar ninguém sem resposta, é a do Leonardo Borges e da Ana Balgratz, tá bom, a pergunta unificada é a seguinte, o mindset, mas aí tem que ser rápido, Márcio, o mindset pode ter algo a ver com a personalidade? Como eu identifico? Tem sim, muito a ver com a personalidade, excelente pergunta, mas a gente ficaria duas horas aqui para conversar, porque a construção da personalidade é exatamente o que faz, olha, o mindset de crescimento seria, resumo da ópera, aquilo que a gente chama de uma personalidade que a pessoa tem, é o adulto bem construído junto com a criança livre, é o adulto junto com a criança livre, o adulto, a pessoa tem assim um senso crítico ótimo de razão, ou seja, o que eu devo fazer e a criança livre dá a leveza, ou seja, dá, sabe, o molejo, ela faz o adulto ficar mais gostoso, assim, rapidinho como resposta, tá? Maravilha! Seguinte, Márcio, eu quero agradecer imensamente por você ter nos abrilhantado com esse conhecimento, com essa pequena explanação. Paulo, eu esqueci do bônus, olha aqui, os dez primeiros que entrarem no meu Instagram, tem uma consultoria gratuita aí de 50 minutos, lá no meu Instagram, tá? Maravilha! Márcio Andrade Borges, né? Os dez primeiros, tá bom? Minha equipe já está ali. Acessou o Instagram, Márcio Andrade Borges. Dez primeiros, minha equipe já está ali pronta para pegar os nomes, tá? Maravilha! Então, é agora! É teta underline RH underline consultoria, tá? Perfeito, Márcio. Quero agradecer muito, muito a sua presença, muito esse conhecimento, esse abrilhantamento de conteúdo que você trouxe para a gente. Eu que agradeço. com o tema Modele Sua Mente para o Sucesso. Você já falou que o pessoal te encontra no Instagram e ainda tem um brinde, né? Que é essa consultoria que você oferece. Maravilhoso! E agora eu vou falar com você que está aqui nos acompanhando. Gostou do conteúdo? Indica para alguém. Sabe por quê? você vai receber o e-book desta palestra do Márcio e de todas as outras que tiveram aqui na semana Reinventando a Reinvenção dos Negócios. Você vai receber no seu e-mail. Checa! Se você não recebeu ainda, deve estar na sua caixa de spam. Dá uma olhada lá e tira, salva nos seus e-mails para não ficar caindo no spam. Porque você vai receber semana que vem o e-book de todas as palestras com todo esse conteúdo. Pode acessar pelo YouTube que as palestras ficam gravadas lá no nosso canal. Aproveito ainda para agradecer a todos os nossos apoiadores. A Algar Telecom, o Banco Inter, Bling, Cieng, C.R.A., que é o Conselho Regional de Administração, a FCDL, a Fê Comércio, Sebrae e a Vete BR. Neste momento, Marcio, são 17 horas e 42 minutos. Eu finalizo essa apresentação e aproveito para convidar o pessoal que está assistindo para a próxima palestra, que começa às 20h30, do Takeshi. Construa um diferencial competitivo para sua empresa voltar a crescer. Segue a gente lá. Um abraço. Marcio, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu, muito mais. Obrigado demais. Até logo. Até logo.